Os programas da TVE estão na internet para você assistir quando e onde quiser. O canal da TV Educativa no YouTube tem todos os programas produzidos pela emissora dos Gaúchos. Notícias, cultura, debates, entrevistas e as informações de todo o Rio Grande. Tudo disponível na hora que você desejar. youtube.com.br TVE Pública RS. TVE na internet. A qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau.